Boa noite, Sérgio Conceição. Uma vitória robusta do Futebol Clube do Porto, diante do Feirense. Perguntava-lhe que importância tem esta vitória no contexto de uma agenda exigente que aí vem para o Futebol Clube do Porto, pese embora tenha adiantado até no lançamento desta partida, que primeiro iria pensar no Feirense e só depois no jogo do Liverpool. Que importância tem esta vitória nesse contexto? Primeiro, tudo teve a importância de passarmos aos oitavos da Taça de Portugal, que é um objetivo do clube. Depois, pela resposta com grande seriedade que a equipa me deu. Porque nós falamos sempre disso e é verdade, ainda hoje vimos equipas escalões inferiores a ganharem equipas da primeira divisão. e não é fácil, até porque nesse plano mais motivacional, ou seja, mais emocional do jogo, há sempre essa faceta, no fundo, de que normalmente os jogadores escalões inferiores olham para o jogo como uma oportunidade também de se mostrar, e as próprias equipas, os próprios treinadores, e é absolutamente normal e natural. Nós estávamos avisados para isso, até pela valia da equipa que enfrentámos hoje, que está a fazer um excelente campeonato, mas os meus jogadores foram muito competentes, praticamente em todos os momentos do jogo. Já o disse e vou voltar a repetir, não estou totalmente satisfeito, porque não gosto de sofrer golos e podíamos ter feito um pouco mais num ou num outro momento, mas isso faz parte daquilo que é a busca da perfeição da parte dos treinadores, mas no geral estou muito satisfeito com todos. Esse grau de exigência que coloca em todo o grupo de trabalho, verificou-se desde logo e num primeiro momento, após a eliminação precoce da Taça da Liga. O que é que a equipa aprendeu com esses erros da Taça da Liga, para que isso não se voltasse a repetir até ao momento na Taça de Portugal? Há jogos diferentes e perceber que não podemos facilitar em nenhum momento, porque, volto a dizer, nós sabemos que nas competências internas somos uma equipa que temos individualidades normalmente mais fortes que os adversários, em termos de organização somos uma equipa muito organizada também, depois há essa vertente mais emocional, que é preciso determinadas características para se ganhar jogos. E tem que ver exatamente com essa forma de estar, com esse respeito pelo adversário, com essa determinação, com essa ambição no jogo. E quando falta um pouquinho desses ingredientes no jogo, as equipas acabam por equilibrar e depois podemos sofrer como sofremos na Taça da Liga. Sérgio, sei que é um treinador que muitas das vezes esconde um pouco o lado emocional, mas esta vai ser uma semana em que o Sérgio provavelmente vai ser bombardeado com perguntas acerca daquele que é o momento do jogo em que o Francisco faz o seu primeiro golo oficial pelo Futebol Clube do Porto e depois assistimos todos, através das imagens, àquele abraço emocionado. Sendo que o papel de pai está muito para o lado do papel de treinador e não é possível ter dois corações a bater no mesmo corpo, o que é que sente um pai naquele momento? Olha, eu vou-lhe confidenciar que a primeira coisa que me veio à cabeça quando o Francisco me veio abraçar, com certeza muito contente por fazer o gol que já esperava há algum tempo, a minha primeira frase, e eu não devia fazer e vou fazê-lo, foi dizer, vai agradecer ao Médico, normalmente é o Médico que está estipulado para bater os penaltis. E eu achei que naquele momento, com 4-1, era importante dar moral a um avançado, não por ser o Francisco Conceição, mas por ser um jogador que andava há algum tempo já à procura do golo. Se fosse outro, era outro, o Francisco para mim é exatamente igual aos outros jogadores. Obviamente que em casa já é completamente diferente, aí já vejo as coisas de uma forma diferente, mas eu consigo separar muito bem aquilo que eu sou aqui e o papel que tenho como treinador e aquilo que sou como pai do Francisco e de outros 4 filhos maravilhosos que eu tenho. Sérgio, uma última questão. Otávio saiu lesionado, inspira cuidados, é fonte de preocupação para si neste momento? Penso que, eu pensei que no momento seria algo preocupante, mas não, penso que não será nada de grave. Vamos agora exatamente olhar para isso, para os jogadores mais debilitados fisicamente e começar a partir da manhã de manhã e preparar o jogo de Liverpool, que é um jogo muito importante para nós.